Eu queria dizer para vocês, primeiro, eu vou responder, me permitam, me permitam responder aqui a esse cartaz sobre a saúde. Eu vou responder a vocês, eu gosto de investir em saneamento, porque isso resulta, porque isso significa, é da democracia, gente, é da democracia. Eu dei alguns exemplos até aqui para mostrar que a relação do meu governo com os municípios é uma relação comprometida. Ô gente, eu entendo, agora por favor, eu estou no fim, eu agradeço, é da democracia, eles deem direito absoluto de falar o que quiserem, vocês também, e eu voltarei sempre que eu puder.